Olá, eu sou Fernando Agiarte e hoje a gente começa uma nova saga aqui no canal chamada Mentes da Máfia, onde a gente vai falar sobre mentes criminosas, organizações que deixaram rastros de sangue por onde passaram na história do mundo, então se você acha que você tem estômago para aguentar isso, deixa o like aí, compartilhe com outras pessoas que gostariam saber sobre a Máfia e também se inscreva no canal e clique no sininho, porque a gente vai começar este assunto agora. A Máfia não é coisa de poderoso chefão, tampouco de filmes de Hollywood. Sua formação é antiga e sua denominação vem de um passado remoto e cheio de significados. De acordo com o historiador Diego Gambetta, existem significados no latim e no árabe sobre sua origem. Ela nasceu das gírias marrias, que significa agressivo, com marfute, que tem o significado de rejeitado. Na Sicília, ela foi adaptada para mafioso, uma palavra ambígua para arrogante e também para orgulhoso. A inspiração para que a palavra tivesse o real significado que temos hoje está numa peça teatral de 1863 chamada Imafuse de Lavicária, em que os autores nunca usaram a palavra máfia ou mafuse durante a peça. O toque era para que aquela palavra fosse algo instigador e secreto, já que a história é sobre uma gangue de uma prisão de Palermo com as mesmas características da máfia e que tem, por princípio, a omertá, ou o código de silêncio, como a primeira regra do clube da luta. Sabendo sobre sua nascente, como a máfia realmente surgiu? Bem, a máfia nasceu na Itália, com uma direção de pessoas em atividades ocultas e dentro da sociedade civil e também institucional. Seu surgimento foi no sul da Itália na época medieval. Seus membros eram agricultores proprietários de suas pequenas terras e, com o passar do tempo, viram que eram vulneráveis aos poderosos senhores feudais, donos de grandes terras, os quais usavam de atos criminosos para obter as terras dos demais. Depois disso, vários camponeses se uniram e lutaram juntos para vencer os senhores feudais para conquistarem as suas terras. Ao decorrer dos anos, várias pessoas se juntaram aos camponeses com o mesmo intuito de se proteger. Foi então que começaram a sistematizar um esquema de proteção e de expansão de negócios, depredando o gado e as plantações daqueles que não pagassem. Quem quisesse evitar esse vandalismo deveria fazer um acordo com a máfia. Da Itália, a indústria da proteção forçada se espalhou para o mundo inteiro, em especial para os Estados Unidos. Na Itália existem diversas máfias. Uma delas é a Cosa Nostra, da Sicília. A outra é a Camorra, da Nápoles e também a Nidrangheta, da Calabria. Leopoldo Franquetti, um deputado italiano que viajou a Sicília e que escreveu um dos primeiros relatórios oficiais sobre a máfia em 1876, descreveu a designação sobre o termo. O termo máfia encontrou uma classe de criminosos violentos, pronta e esperando um nome para defini-la. E dado o caráter e importância especial na sociedade siciliana, eles tinham o direito a um nome diferente do utilizado para definir criminosos comuns em outros países. Entre nomes reais e conhecidos está Michele Navarra, um dos maiores mafiosos do século XX da Cosa Nostra. O chefe dos chefes teve controle total da ilha de Corleone a Palermo. Ele foi morto pelo seu próprio clã mais tarde, chamado Corleonesi. Era conhecido como o Patrinustro, ou o Nosso Pai, e milhares de pessoas compareceram ao seu funeral, fechando as estreitas ruas da cidade de Corleone, onde se diz que era nativo. Outros nomes bem conhecidos podem aparecer por aqui, como Al Capone, Don Saro, Tomaso Boucheta e Luc Luciano. Como você pode perceber, aqueles cargos hierárquicos como Dom e Capo Regime realmente são válidos dentro da máfia. A utilização da máfia também é considerada em outros países, como nos Estados Unidos, Rússia, China, França e nos países árabes. As famílias que compõem organizações criminosas no Japão, por exemplo, têm a denominação de Iakuzas. É importante salientar que a tríade chinesa não é considerada uma máfia, assim como os Tongs na Ásia Menor. A única etnia a ter essa denominação são os judeus, que compuseram uma ramificação dentro dos Estados Unidos durante a Lei Seca até o início da Segunda Guerra Mundial. E tem máfia brasileira? Bom, essa é uma pergunta que muita gente se faz. Realmente não existe comprovação de que a máfia foi constituída aqui no Brasil. Existe imigração italiana, sim, e também existe crime organizado no nosso país. Mas não há um enlace entre uma e outra realmente comprovados. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de falar sobre a mente da máfia aqui no nosso canal. Teremos outros vídeos, este foi apenas a introdução. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí embaixo. E a gente se vê em um outro vídeo. E a gente se vê em um vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.